E a Pfizer fechou um acordo para começar a produzir a vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante fabricado por aqui vai ser distribuído exclusivamente na América Latina. Vejam agora os detalhes. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram na manhã desta quinta-feira que vão começar a produzir a vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante vai ser fabricado por meio de uma parceria com o laboratório brasileiro Europharma. As vacinas da Pfizer produzidas por aqui vão ser distribuídas em toda a América Latina. A previsão é que a produção comece já no início de 2022. A expectativa é que a fábrica produza mais de 100 milhões de doses da vacina por ano. Esta é a terceira parceria para a produção de imunizantes em solo brasileiro. Confira mais detalhes no nosso site olhardigital.com.br A Polícia Federal fez a maior apreensão de criptomoedas no Brasil até hoje. Nesta quarta-feira, o dono de uma consultoria de bitcoins sediada no estado do Rio de Janeiro foi detido como parte da Operação Criptos, que investiga fraudes em movimentações financeiras digitais. Acompanhe agora os detalhes. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a maior apreensão de criptomoedas da história do Brasil. Chamada Criptos, a operação pretende desarticular as organizações criminosas que prometem lucros incompatíveis com o mercado financeiro por meio do investimento em bitcoins. De acordo com a PF, foram apreendidos cerca de 150 milhões de reais em criptoativos. O valor foi depositado em juízo e vai ficar em custódia judicial até o fim do processo. Nesta operação, foram presas cinco pessoas. Entre elas, Gleidson Acácio, proprietário da Gás Consultoria Bitcoin, empresa que operava no município de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Em nota à imprensa, a defesa de Gleidson Acácio não quis comentar o caso até ter acesso ao conteúdo das investigações. Segundo a polícia, ele é suspeito de movimentar bilhões de reais em um suposto esquema de pirâmide financeira, cuja promessa era de retorno de até 15% do valor investido pelos clientes. Durante o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, também foram apreendidos cerca de 20 milhões de reais em espécie, além de 21 veículos de luxo, relógios de alto padrão, joias, valores em moeda estrangeira e documentos. Além dos três presos no estado do Rio, outras duas pessoas foram detidas na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Se condenados, os infratores podem cumprir pena de até 26 anos de reclusão.